Música Sobre as eleições de Calcaia em 2016 para a Prefeitura, o que eu acho? O livre pensador era em Brasil. Há mais de um ano ainda para chegar a 2016, isso no calendário, mas hoje atualmente já vivemos em Calcaia o 2016 político. Com certeza as articulações políticas em torno das eleições de 2016 já estão acontecendo Sobre as eleições de Calcaia em 2016 para a Prefeitura, o que eu acho? O livre pensador era em Brasil. Há mais de um ano ainda para chegar a 2016, isso no calendário, mas hoje atualmente já vivemos em Calcaia, o 2016 político. Com certeza as articulações políticas em torno das eleições de 2016 já estão acontecendo de forma efervescente na cidade. Se nota em diversas pesquisas feitas, principalmente nas mídias digitais, já o aparecimento de no mínimo 20 pré-candidatos à Prefeitura de Calcaia, entre homens e mulheres. Candidatos, alguns, muitos, de nomes expressivos na política de Calcaia. Outros candidatos que nem filiados ao partido político ainda são, mas pretendem colocar seu nome na disputa. Primeiro tem que ver qual é o partido, para poder realmente se consolidar isso. Mas entre os nomes que se destacam na preferência, na melória do povo de Calcaia, podemos citar como sempre, vem Naomi Amorim, eleito deputado estadual, com uma expressiva votação, que vota em Calcaia há muito tempo, que é empresário em Calcaia, que tem residência em Calcaia. Danilo Forte, deputado federal pelo PMDB, que ainda não é eleitor de Calcaia, mas várias vezes, em várias entrevistas, já demonstrou a possibilidade de ser candidato a prefeito de Calcaia. Lia Ferreira Gomes, doutora Lia Ferreira Gomes, é já eleitora de Calcaia. Fortíssima candidata à prefeita de Calcaia e, com o apoio da atual organização, a administração, além do mais, tem todo o apoio da família Ferreira Gomes, família política tradicional, Estado. E, com certeza, praticamente o governador irá apoiar. Temos outras candidaturas prováveis, como a do presidente da Câmara, Silvio Nascimento, do PRP, do próprio Potim, do PT-C, presidente do PT-C, do doutor Erivaldo, doutor Erivaldo, ex-vereador, sou bacana, decente, bem, pode ser de avisar a sua candidatura. E, além disso, ocorre também a candidatura própria, que o Partido dos Trabalhadores definiu em suas reuniões. O Partido dos Trabalhadores terá a candidatura própria. Muitos nomes locais do PT se destacam, podemos destacar alguns nomes com raiz histórica dentro do PT, com credibilidade na cidade, principalmente com envolvimento nos movimentos sociais. Agostinho Ferreira Lima, vereador, vereador Agostinho, que tem respaldo político, um capital político muito grande nos movimentos sociais, nos movimentos sindicais, na luta sempre. E corre por fora também a questão de, provavelmente, se especula que o deputado federal Zé Ayrton Tirilo pode vir, se filiar um partido, para tentar plantear ser candidato pelo PT. Eu, particularmente, não acredito nisso. Não acredito. Não acredito que o PT de Calcaia, filiar pode, qualquer pessoa pode, mas sair candidato, não acredito. Acho que o nome local do PT tem mais credibilidade, mais força junto ao eleitorado de Calcaia. Então, existem outros e outros e outros pré-candidatos. O Baiano Chiméres, ainda não está filiado nenhum partido, o Juarez Albuquerque e vários outros. Então, sim, o Eduardo Pessoa, o Dutti, o PH. Então, quase 20 pré-candidatos. Isso é bom, isso é bom. Isso é sinal que as pessoas estão botando a cabeça fora. As pessoas estão tendo coragem de demonstrar que tem interesse. de gerenciar a sociedade. Tem um amigo radialista, famoso, do programa da Boca do Pouco, o Diego Rodrigues, que diz que a maioria dessas pré-candidaturas, na verdade, são possibilidade de se estar já pleiteando uma futura vice para a composição, ser vice. Com pouco, um nome de candidatos mais fortes, com mais potencial para se vencer as eleições. Segundo o Diego, ninguém sai aí nas comunidades, nas ruas, dizendo que, olha, eu sou candidato a vice-prefeito de Calcaia. Não existe isso. Então, a pessoa se lança para candidato a prefeito para lá na frente, na tática política de cada partido, de cada agrupamento, negociar uma vice com candidaturas que tenham mais potencial. Como sabemos, em 2016, Calcaia é 400 mil habitantes, praticamente, mais de 200 mil eleitores, terá segundo turno. Então, a possibilidade de surgir candidatos a prefeito ou prefeita de Calcaia no primeiro turno é muito grande. com as quatro ou cinco candidaturas no primeiro turno, eu acho que é possível. Quatro ou cinco candidaturas. Com certeza terá segundo turno. No segundo turno se faz as composições, sempre, de forma efervescente na cidade. Se nota em diversas pesquisas feitas, principalmente nas mídias digitais, já o aparecimento de, no mínimo, 20 pré-candidatos à prefeitura de Calcaia, entre homens e mulheres, candidatos, alguns, muitos, de nomes expressivos na política de Calcaia. Outros candidatos que nem filiados ao partido político ainda são, mas pretendem colocar seu nome na disputa. Primeiro tem que ver qual é o partido, para poder realmente se consolidar isso. Mas, entre os nomes que se destacam na preferência, na memória do povo de Calcaia, podemos citar, como sempre, vem Naumia Amorim, eleito deputado estadual, com uma expressiva votação, que vota em Calcaia há muito tempo, que é empresário em Calcaia, que tem residência em Calcaia. Danilo Forte, deputado federal pelo PMDB, que ainda não é eleitor de Calcaia, mas várias vezes, em várias entrevistas, já demonstrou a possibilidade de ser candidato a prefeito de Calcaia. Lia Ferreira Gomes, doutora Lia Ferreira Gomes, é já eleitora de Calcaia, fortíssima candidata a prefeita de Calcaia, e com o apoio da atual gestão, administração, além do mais, tem todo o apoio da família Ferreira Gomes, família política tradicional, Estado, e com certeza, praticamente, o governador irá apoiar. Temos outras candidaturas prováveis, como a do presidente da Câmara, Silvio Nascimento, do PRP, do próprio Potim, do PT-C, presidente do PT-C, do doutor Erivaldo, do doutor Erivaldo, ex-vereador, pessoa bacana, decente, pode ser, de avisar a sua candidatura, e, além disso, corre também a candidatura própria, que o Partido dos Trabalhadores definiu, suas reuniões, o Partido dos Trabalhadores terá a candidatura própria. Muitos nomes locais do PT se destacam, podemos destacar, alguns nomes com raiz histórica dentro do PT, com credibilidade na cidade, principalmente com envolvimento nos movimentos sociais, Agostinho Ferreira Lima, vereador, vereador Agostinho, que tem respaldo político, um capital político muito grande, nos movimentos sociais, nos movimentos sindicais, na luta sempre, e corre por fora também a questão de, provavelmente, se especula que o deputado federal, o Zé Ayrton Cirilo, pode vir se filiar a um partido para tentar plantear ser candidato pelo PT. Eu, particularmente, não acredito nisso, não acredito, não acredito que o PT de Calcaia filiar pode, qualquer pessoa pode, mas sair candidato, não acredito, acho que o nome local do PT tem mais credibilidade, mais força junto ao eleitorado de Calcaia. Então, existem outros e outros e outros pré-candidatos, o Baiano Chimedes, ainda não está afiliado em nenhum partido, o Eduardo Pessoa, o Dutti, o PH, então, quase 20 pré-candidatos. Isso é bom, isso é bom, isso é sinal que as pessoas estão botando a cabeça fora, as pessoas estão tendo coragem de demonstrar que tem interesse, de gerenciar a sua cidade. Tem um amigo radialista, famoso, do Programa da Boca do Povo, o Diego Rodrigues, que diz que a maioria dessas pré-candidaturas, na verdade, são possibilidade de se estar já pleiteando uma futura vice para a composição, ser vice, compor com o nome de candidatos mais fortes, com mais potencial para se vencer as eleições. Segundo o Diego, ninguém sai aí nas comunidades, nas ruas, dizendo que, olha, eu sou candidato a vice, prefeito de Calcaia. Não existe isso. Então, a pessoa se lança para ir candidato a prefeito, para ir lá na frente, na tática política de cada partido, de cada agrupamento, negociar uma vice com candidaturas que tenham mais potencial. Como sabemos, em 2016, Calcaia é 400 mil habitantes, praticamente, mais de 200 mil eleitores, terá segundo turno. Então, a possibilidade de surgir candidatos a prefeito ou prefeita de Calcaia no primeiro turno, é muito grande, com as quatro ou cinco candidaturas no primeiro turno, eu acho que é possível. Quatro ou cinco candidaturas, com certeza terá segundo turno. No segundo turno, se faz as composições, sempre.